E no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais de perto o relógio inteligente da Samsung. Pois é, eu trouxe aqui o Galaxy Watch Active 2. Alguns meses atrás eu fiz uma boxe de primeiras impressões aqui no canal da versão 1, da primeira versão do Active aqui, do Watch Active, da Samsung. E é um relógio legal, é um relógio que tem bastante funções, bem interessante, tem NFC. Eu não trouxe outros vídeos dele porque a minha esposa simplesmente raptou ele de mim. Eu fui terminando o unboxing aqui e ela já carregou o relógio para lá. E é o seguinte, eu estou até pensando em depois pedir para ela vir aqui comigo fazer um vídeo contando o que ela achou de bom e o que ela não achou tão legal assim na primeira versão desse relógio aqui, desse smartwatch. Então se vocês quiserem que eu faça o vídeo dele, né, da primeira versão, faz o seguinte, coloca nos comentários. Ei, Mirelle, faça o vídeo com o Gesiel, minha filha, pelo amor de Deus, né? Mas chega de conversa e vamos lá. Tá lacradinho aqui, já vou cortar aqui esse lacre. Bora, filho. Pronto, cortei. Eita, já ia esquecendo do outro. Olha só. Lembrando que esse aqui não é a versão LTE, não é a versão 4G dele, tá? Porque tem, mas é 3 mil conto, meu irmão. É o dobro, é quase o dobro do preço desse aqui. Eu disse assim, vai que pra lá, bicho. Tô fora. Aproveitei, né, que eu comprei aqui o S20 Plus e tava na promoção pra poder, quem compra a linha S20 ganha, né, o relógio. Então eu já disse, oxe, vou matar dois coelhos com a cajadada só, mano. Então tá aqui o bichão, olha só, vamos tirar aqui. Sim, eu não posso esquecer de pedir a você que tá assistindo esse vídeo e que não é inscrito no canal pra se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei todo mundo, porque isso é muito bom. Isso me ajuda demais. E é isso, vamos lá, vamos conhecer esse smartwatch mais de perto. É a versão Aqua Black, olha só, o bicho é estiloso, hein, velho. Bicho é estilosão aqui atrás. E dizendo eles que é de metal, viu. Material passa confiança, tá, bem rígido, é de metal mesmo, legal. Tem dois botõezinhos aqui, ó, um aqui, outro aqui, vamos ver já já pra que serve. As pulseiras dá pra trocar, olha só, puxou o gatilhozinho aqui, você tira as pulseiras. E aqui, ó, o leitor de batimentos cardíacos, que segundo eles, tem oito diodos aqui dentro, que fica o tempo todo fazendo a leitura aí dos seus batimentos cardíacos. Se ele perceber que tá baixo demais ou que tá alto demais, ele, ó, vai lhe alertar. Então isso é legal, hein, a precisão dele, dizendo a Samsung que é top. Mas vamos lá, deixa eu ver se tem carga aqui, acho difícil, né, mas vamos lá. Vou segurar o botão, que provavelmente não é esse o botão de ligar e desligar, deve ser esse aqui, pequenininho. Olha aí, rapaz, telona, hein, deu uma crescida. Lembrando que essa é a versão de 44mm, então, talvez fique um pouquinho grandinho pra mim, mas talvez nem tanto, né. Esse aqui, pra quem não sabe, é o Amazfit GTS, tá, gosto pra caramba desse, desse smartwatch aqui, bem legal mesmo, bateria dura pra caramba. Diferente desses da Samsung, que tem muito mais funções, mas acaba que você tem que carregar todo dia, né. Isso, ao meu ver, é um pouco chato. Lembrando que, né, esse aqui tem que ser via cabo, esse aqui não. Você, qualquer base, wireless, carregamento sem fio, você consegue carregar. Até o seu próprio celular, ó, se ele tiver o carregamento reverso, ó, tirei da caixa, ele já reconheceu aqui. Cadê você, cadê você, cadê você? Cadê você, aqui, ó, wireless PowerShare, ó, colocou aqui, já tá carregando. Aí, ó, ó, tá vendo? Já tá carregando, legal, cara, isso é muito legal. Mas vamos lá, daqui a pouquinho eu configuro, mostro pra vocês os detalhes, mas vamos ver o que é que vem mais dentro da caixa, porque aqui é um unboxing, né, e no unboxing a gente tem que ver o que é que vem dentro da caixa. Guia rápido, beleza, certificado de garantia, ok. Acontei aqui dentro, opa, aqui dentro, muito provavelmente, o carregador, isso mesmo. Olha só, aqui a base, o wireless dele, é só você chegar aí, ó, encostou aqui, já era, já vai carregar. Óbvio que tem que estar conectado isso aqui numa fonte, não vem a fonte, você vai usar a do próprio smartphone. Se for um S da linha S20, você se ferrou, porque a fonte dele é USB tipo C, né, a parte que vai, essa partezinha aqui também é USB tipo C, igual essa daí da fonte que você tá vendo dos dois lados. Então, meu amigo, você vai precisar de outra fonte pra usar isso aqui. Bom, acredito que seja só isso, é basicamente isso, não vem mais nada, vou botar no meu braço aqui pra ver como é que fica. É, de fato eu prefiro, né, smartwatch um pouco menorzinho, é porque o meu braço, né gente, infelizmente aqui é pra assim fininho, aí dá nisso, ó. Mas tá legal, né, não ficou tão desproporcional não assim. Vamos lá, deixa eu conectar, eu vou conectar, tirar do braço, porque é um pouco desconfortável, né, pra ficar mostrando pra vocês aqui e configurando. Ah, tá pedindo pra gente ir no smartphone, óbvio, né, Gesell, deixa de ser maluco, cara. Ô, fechei, fechei a notificação. Mas é só vir aqui, tá, 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 o Airbus, Active 2, permitir. Bom, enquanto eles fazem as configurações, eu vou explicar um pouquinho das especificações técnicas pra vocês. Bom, a primeira coisa que a gente nota é a sua tela aqui Super AMOLED de 1.4 polegadas com resolução 360x360, o que faz com que seja uma tela realmente muito bonita, brilhosa e com uma resolução muito boa para um smartwatch. Sobre a memória interna, ele tem 4GB, ele vem com 4GB de memória interna pra você armazenar, baixar aplicativos e tal, mas só vem 1.4 disponível, o que, né, é um limitador aí caso você queira instalar muita coisa. Sobre os sensores, ele tem acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor de luz, é bem completo. E a sua bateria é de 340 mAh, o que a Samsung promete aí, uma duração de até 60 horas, o que, óbvio, isso vai influenciar muito no seu perfil de usuário. Como assim, Gesell? Me explica aí. Olha só, se você todo dia faz uma caminhada, se você faz algum exercício e usa o GPS, porque ele tem GPS integrado, tá, meu amigo, vai descarregar muito rápido, né, muito rápido mesmo. Agora, se você tem um uso muito moderado, Ah, eu uso mais pra olhar a hora, Gesell, porque, né, até porque um smartwatch só pra olhar a hora é estranho, é difícil alguém usar só pra isso. Mas tem gente que usa só pra olhar a hora. E aí ele vai durar, ó, muito mais, muito mais. Depende, tem gente que tem 200 aplicativos no smartphone e bota pra sincronizar todas as notificações com o relógio. Mano, toda hora ele vai estar vibrando. Óbvio que isso vai drenar muito a bateria dele. Atendendo ligação. Então tudo isso vai influenciar na autonomia de bateria dele. Pode durar muito mais com alguma pessoa e pode durar muito menos com outra pessoa, dependendo do perfil de cada um. Outra coisa que ele tem que é indispensável nos dias de hoje é o NFC. E por que eu digo isso, cara? Depois que você acostumar a utilizar o Samsung Pay, se você adiciona seu cartão no Samsung Pay e paga por aproximação, já era, velho. Você não vai mais querer andar com cartão. É só com o celular ou com o smartwatch. Passou lá a maquinetazinha, você tá aqui com ele no braço, ó. Encostou. Já era, velho. Já faz o pagamento. Muito prático. E o legal da tela AMOLED é que o preto é realmente preto, né? Você quase não diferencia a borda da tela. Claro, se tiver algum reflexo e tal, você vê. Mas eu gosto demais das telas AMOLEDs. E olha isso, olha o contorno das letras. Fica muito bonito, cara. É de fato uma tela muito, mas muito top. Esse botão aqui, pelo que eu percebi, é o botão de voltar pra tela inicial. Botão Home, né? Onde você tiver, você clicou e volta pra cá. Você pode segurar também. Óbvio que ele vem com várias interfaces diferentes. Dá pra personalizar. Bota a foto que você queira. Cara, aqui vai muito do gosto de cada pessoa. Aqui, ó. Na Galaxy Stories, você pode baixar vários outros temas. Esse aqui, ó. Acho bem legal. Fica parecendo um relógio mesmo. Ó. Até o ponteirinho ali dos segundos. Muito legal. Se a gente arrasta pro lado, ó. Ele vai dar aqui um resumo das suas atividades físicas e tal, como eu acabei de configurar. Óbvio que ele não vai ter nada aqui pra mostrar, né? Aí tem os atalhos. Tem aqui as pré-definições pra você fazer a corrida, ciclismo, natação. Pode adicionar também outros aqui, ó. Tem aqui abdominal. Ele é bem completo nesse sentido de exercício, né? Por isso que o nome dele é o Active, né? Ó. Muita coisa, gente. Muita coisa. Treino em circuito. Supino, ó. Pra quem faz academia, caramba, velho. Show de bola, ó. Roscas aqui, que esse nome é estranho. Eu não gosto desse nome lá na academia. Mas, ó. Tem muita coisa, cara. E ele vai monitorando aí todos os seus exercícios. Isso é bem legal. Tem a frequência cardíaca também, que dá pra fazer, ó. Tá vendo, ó. Os fotos de outros dele aqui já estavam piscando. Mas vamos lá. Ó. Tá vendo aí ele piscando? Deixa eu colocar no braço. Vamos ver como é que tá os meus batimentos cardíacos. Olha aí. 72 BPM. Mano, eu tô muito bem, cara. Eu tô tranquilão. Aqui na central de controle, ó. Tem muitos atalhos, né? Que dá pra você configurar, ó. É personalizável. É como eu disse pra vocês. Dá pra personalizar muita, mas muita coisa aqui, ó. Nível de brilho. Se você quer assim. Óbvio que se você usa topado aqui, a bateria vai pra caixa prego bem ligeirinho, né? Então deixa eu botar no 6 aqui. Vamos de novo, ó. Tem muita coisa, gente. Tem lanterna devido a ser uma tela amoled com brilho muito alto. Você pode usar a lanterna aqui. Dá pra você adicionar um fone de ouvido Bluetooth também, tá? Você pode colocar um fone de ouvido Bluetooth. O que, né, vai ajudar muito quando você não quiser sair com o smartphone. Você pode sair apenas com o relógio conectado no fone de ouvido. Lembrando que ele é IP68, então, mano, pode tomar banho com ele. Pode... não se preocupa com isso. Pode levar chuva, suar, molhar, melar. Fazer o que quiser. Depois é só lavar e já era. E os aplicativos, né? Você deve estar preocupado pelos aplicativos. O aplicativo fica aqui, ó. Cliquei aqui nesse botão. Olha a carrada de aplicativos que ele tem. Mano, tem muita coisa. E óbvio que você consegue instalar muito mais coisa nele. Tem até a galeria aqui, ó. Olha a galeriazinha aqui. Vendo as imagens. Você pode dar zoom. Olha só que legal, gente. Tem o player de música, como eu falei pra vocês. Vocês podem adicionar música e sair por aí sem precisar do celular. Tem a opçãozinha aqui de buscar o smartphone, ó. Ei, cadê meu celular? Rapaz, não tô achando meu celular, não. Aí você, ó. Coloca aqui. Já era. Pronto. Isso aqui quase todo smartwatch tem, né? Não é novidade. E aqui, como eu falei pra vocês, tem o Samsung Pay, né? Que você tem que configurar no seu smartphone. Configura. Depois que adicionar seu cartão, se ele for compatível com o Samsung Pay, é só chegar e encostar na maquineta e já era. Mas agora eu quero testar uma função que não tinha na versão 1 dele, né? Que é chamadas, cara. Você pode realizar chamadas por ele aqui. Vamos ver se a gente se dá certo esse negócio. Sem precisar... Lógico, o smartphone não pode estar muito distante porque é feito via Bluetooth, né? Mas vamos lá. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. Vou ligar aqui pro editor. Olha só. Será que vai dar certo isso aqui? Vamos ver. Volume no máximo. Ó, tá saindo o som aqui, tá, gente? Ó, o som tá saindo aqui. Liga. E aí, cara? Tá tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Sim, normal. É, já a qualidade do seu áudio aqui não tá lá grande coisa não, mas dá pra ouvir. Tá bem audível. E aqui tá mais alto do que com o celular, normal. É, eu tô utilizando o relógio, o relógio da Samsung. Então tá bom o áudio. Tá, tá muito bom. Assim, não é perfeito do lado de cá, mas você tá dizendo que do lado desse outro lado aí tá perfeito, então tá show de bola. Mas dá pra entender perfeitamente aqui. Sim, aqui também. Ah, então tá bom. Tá, e parabéns pra você aí, viu? Você vai aparecer no vídeo, o pessoal vai nos comentários aí dar parabéns pra você, pro Danilão. Valeu, tchau. Cara, é boa a qualidade, viu? Legal, legal a qualidade do áudio. É um pouquinho estridente, né? Porque a caixinha aqui é muito pequenininha, muito resumida, mas ele disse que tava incrível a qualidade do outro lado lá. Bem alta. Então, precisa nem mexer no celular, macho. Vai só por aqui, só PPP, botou o número, ligou. Deixa o celular lá, numa distância que o Bluetooth, né? Consiga se comunicar. E já era, fez a ligação. Diferente do LTE, do carão lá, o caro pra caramba, que você configura a sua operadora no relógio, né? Então, independente do smartphone estar aqui ou estar na China, ele vai funcionar. Porque tem meio que um chip e sim, né? Um chip digital dentro dele. Bom, acredito que pra um unboxing e primeiras impressões, tá de bom tamanho. Gostei demais da tela. Qualidade da ligação, show de bola. A possibilidade de instalar vários aplicativos, de personalizar. Você vê que ele é bem personalizável. Você consegue deixar com a sua cara mesmo, do jeito que você quer aí. Gostei demais. Só a questão de autonomia de bateria que eu tenho que usar, né? Tenho que usar pra mesmo falar pra vocês. Ó, dá pra passar um dia, dá pra passar dois dias, três dias. Tá dependendo, lógico, isso vai depender muito de cada usuário. No meu perfil, eu vou tentar explicar pra vocês o meu uso e quanto tempo ele durou. Tá bom? Então é isso, valeu pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Vou ficando. Um forte abraço e tchau!